A ontem pra trás eu vi esse vídeo onde o cara pega qualquer coisa e mistura com muita pimenta E hoje eu vou reproduzir um vídeo desse cara Comprei Doritos sabor chili, que é muito apimentado Bastante chips Pimenta de molho Caraca Eu não tenho wasabi, então vou pôr essa aqui Muita pimenta Muita pimenta Mais dessa pimenta que é muito forte Outra pimenta que eu não achei, mas vou pôr páprica picante Muita páprica picante E pra finalizar um pouquinho de pimenta do reino Bem pouquinho, quase nada Mas antes de eu comer, comenta aí esse emoji que tá na tela Quem ficou até agora no vídeo E eu vou seguir umas pessoas Oh, oh, oh